Muitos coleiristas, criadores de coleiro e papacapim, estão fazendo um manejo que está acertando os coleiros desacertados. E o manejo que eles estão mais usando é o manejo dos parceiros e também a submissão. Aquele coleiro, pessoal, que coloca a fêmea e não dá certo, faz de tudo e não dá certo, estão acertando muitos coleiros com o manejo dos parceiros. Até o Guto, doido, começou a fazer esse manejo aqui no Criatório Diamante Negro e passou a gostar do manejo. É isso aí, Guto. É, a gente está na parceria. Estamos fazendo a parceria com o Filho do Vento. Estou quebrando um pouco a fibra dele. Aí comecei a fazer a parceria, mas começando devagar, né? Comecei com as gaiolas pertinho, uma do lado da outra. Cada um na sua gaiola. É, com 20 dias cada um na sua. Comecei, eles queriam brigar. Com 20 dias. Aí eu fui, soltei nessa gaiola com repartição. Eles estão só dando uma brigadinha agora porque o outro está cantando aqui. Eles saíram da mexida, eles estavam quietos lá embaixo. Eu trouxe ele aqui. Mas aí eu coloquei eles já na divisão junto, já não briga mais. Então, estão indo bem, estão gostando. Tá. E aí, eles ficam desse jeito. Um do ladinho do outro, um vendo o outro. Fica. E é o tempo todo assim? Como que é o manejo? Mora assim, mora desse jeito. Mora assim. É, pode ver, ó. Essa mexida, na verdade, eu fiz por causa do filho do vento. Eu quero quebrar um pouco a fibra dele, acostumar ele cantar assim, sem querer ficar pegando muito. Eu estou querendo acalmar ele um pouco. Aí, o que aconteceu? Está dando tão certo que o carrapato e o estrela, olha que eu tiro daí e canta. Sem dosagem de fêmea. O filho do vento, eu ponho fêmea. Eu ponho dosagem de fêmea. Mas o carrapato e o estrela, não. Eles estão secos. Aí, eu ponho eles, faço a brincadeira aqui. Eu mesmo em casa, não precisa de fêmea. Tipo assim, pessoal. O que eu estou achando interessante, os manejos aqui do Guto, o Guto doido, é o que? Ele está fazendo o manejo, né, dos parceiros. Só que aí, depois, ele, final de semana, todo final de semana, ele tira e treina os passarinhos aqui na casa dele. Os pássaros, os próprios dele, entendeu? Então, ele faz o treinamento para poder eles cantar um para o outro, sem ser, né, um do lado do outro jeito que está ali. Já em gaiola, cada um na sua gaiola. E um deles, ele está colocando tempo de fêmea. Os outros, não. Sem tempo de fêmea, estão cantando. Caso chegar um diferente, eles vão endoidar, né? Ah, fica louco. Está louco. Eles só estão, assim, um pouco agitados, porque eles não ficam aqui. Eles moram lá embaixo. E esse aqui está borduando na cabeça. Então, já mexe, já mexe com eles, entendeu? Mas, quando eles estão lá embaixo, quietos, não tem briga, só cantam. Eu faço várias vidas. Às vezes, eu volto lá no Instagram, no TikTok. Então, eles estão acostumados. Mas, eu estou gostando, porque o Filho do Vento acalmou muito ele. Agora, eu coloco ele junto com os outros para brincar aqui. Eles não brincam, eles só cantam. E não estão nem quase dois meses, junto um mês. Então, para mim, pode ver, está cantando. Ele vai ainda para dar umas brigadas, mas é por causa desse aqui que ele está... Está churistando eles. É a mesma coisa. Eles estão na mexida. Ele não pode ficar saindo do local deles. Eles estão numa mexida. Então, eu tirei eles da mexida. Então, eles já ficam tudo loucos, está vendo? Então, está quebrando a mexida deles. Quer cantar. Ele já atissa um pouco, mas quando eles estão lá embaixo, quietos, não tem essa frescurinha aí, não. De um querer pegar o outro, eles já costumam. Não, eu joguei bastante vídeos no TikTok, um do lado do outro. O carrapato canta quietinho, ele canta, o outro canta. O pessoal querer acompanhar esses vídeos, como que chama o TikTok seu? É, Criatório Diamante Negro. Tanto no Instagram, quanto no TikTok? É, eu jogo meus vídeos lá. Criatório Diamante Negro, galera. Só acompanhar lá para vocês ficarem mais por dentro aí dos manejos. Você vê, ó. É, você vê, ele está cantando. Tá. Então, mas assim, eles saírem do ambiente deles da mexida, já bagunçou tudo, ó. Está vendo? Já bagunçou tudo. Então, quando eles estão lá embaixo, eu se conqueto só cantando. Mas que esse outro aqui não para também, então eles querem. Quer duelar? É. Mas para mim, eu achei melhorar a parceria do que a submissão. Você tentou a submissão? Tentei uma vez com os passaremas, não deu certo, não. Então, mas o que que não deu certo? Eles brigaram? Não, não dava resultado, não dava velocidade. Ficava nos 100, 115, 120 e não saía daquilo. E aí, na parceria? Na parceria está melhor. Já cantaram mais? Está, está tendo mais resultado. Na submissão, eu não gostei, não. Eles cantam mais concentrado? A submissão, acho que acalma muito o passarinho, né? Ah, esfria muito, você fala. Então, eu não gostei. Aí, na parceria aqui, ó. Bom, estou tendo resultado. Um passarinho que é vitola, que não pode nem ver o outro do lado, que já está morando desse jeito, não tem nem dois meses e está se adaptando e cantando bem, eles estão assim evitados por causa desse. O outro está burduando aqui. E aí, para poder tomar banho de sol, do jeito que está aí, vai do jeito que está aí, põe uma banheira para cada um e já era. Pessoal, eu sei que o Guto está falando é interessante, porque assim que você separa eles, você coloca cada um na sua gaiola, você vai distanciar 20 centímetros, que é o padrãozinho da roda. E aí, quando eles são acostumados a cantar já um do ladinho do outro, que não tem nenhum centímetro, imagina 20 centímetros, é uma coisa de abrir um quarteirão. Então, aí, ó, bico, bico que tem, né, Guto? Esse aqui, eu já estou coçando a mão para colocar na parceria. Vai ter que mandar fazer uma gaiola com quatro, pô. Com quatro repartição. E esse passarinho aqui é topo, cara. Isso é novidadezinha, isso eu estou guardando para pegar os caras. É, para pegar o pessoal. Aí, galera. Tem que estar aí, tem que ver que ele não passa menos que 15, 14, corta muito o canto, é, isso é iliciado. Mas eu estou quase botando ele aqui para dentro também. Mas não cabe, você vai ter que fazer, vai ter que mandar fazer uma gaiola com quatro. Aumentar um gomo, um gomo. Mas, assim, a parceria, eu aconselho o pessoal a fazer. A parceria, assim, a submissão não tem quem encontra, quem faz, quem... Porque a submissão dá certo para várias pessoas. Inclusive para o nosso amigo, né, o Mestre Salviando. É, sim. É o que eu falo para ele, ele faz, está dando certo, amém. Mas, para mim, não deu certo muito, não. Eu estou fazendo mais isso aqui por causa do Filho do Vento. Então, está usando dois passarinhos do lado dele, que são passarinhos bons também. E o que eu faço? Eu jogo os dosários no Filho do Vento e nos dois não. Então, está ficando legal, cara. Eles não estão usando dosários, só o Filho do Vento. Quando eu vou cá, os torneios vão experimentar. É isso aí que eu achei interessante. Porque quando eu vejo uma parceria assim, às vezes a gente até pensa. Será que os outros dois é passarinho... Não vamos falar chia, passarinho fraco. E você colocou só o mais forte no meio, porque você está trabalhando só com um. Mas não, esses aí, quando for para roda, vai tudo. Vai tudo, vai tudo. Então, não é manejo apenas para um. Não, o carrapato deu 254 nessa mexida aí, ó. Tem dois olhos de pele, ó. Caraca. É, mas assim, pelo que eu estou percebendo, eles estão acostumando um com o outro. É o que o Salvia não faz. Isso aí demora. Demora, não é de um dia para o outro. Tanto que eles ficaram 20 dias nas galholas. Galholas. O Filho do Vento, na primeira semana, queria arrancar outro. Queria pegar outro. Ele não aceitava. Ó, mas está gravando aqui. Se você ficar contando aqui, está passando mais de 20 por minuto. É, o áudio ali está bonito, hein. Esse passarinho aqui, ele é diferente. Ele é... Então, assim, eles estão agitados por causa dele. Então, ó, está tomando gordosa que eles querem cantar. Se separar aqui, sai aí, sai bosta, entendeu? Que legal, cara. Mas o que eu estou mostrando aqui, que essa mexida é com o Filho do Vento. Estou mostrando ele no eixo. Filho do Vento, as brincadeiras que eu fiz com ele tudo, morando sozinho na dosagem de fêmea, ele deu 165, 169, 156. Beleza. Então, eu já sei a mexida dele. Ele morava sozinho, fêmea no sábado, quase a hora da tarde. Mas eu sei que ele tem potencial para cantar mais. Então, ele se desgasta muito durante os dias. Você não aguenta esse passarinho dentro de casa, sozinho. E a fêmea piando. Eu falei, não, não vai dar certo. Aí ele bate o dia inteiro, o Ragnar já fica ruim. Então, a mexida dele sozinho, você não aguenta ele dentro de casa. Então, o que eu falei? Eu vou arriscar. Eu estou partindo para a parceirinha. Então, eu acalmei e ele está ficando legal. Então, se isso aqui der certo, semana inteira os três juntos. No sábado, ele entra na fêmea. Ele tem dosagem de fêmea. No sábado, automaticamente, vai ficar os dois. E tem que fazer, nós estamos do lado do outro, entapos, chegando no torneio, soltos dois na galha, e ele entra na dosagem de fêmea. Se eu fizer isso, der certo, cara, você vai ficar com três passarinhas assim, ó. Pessoal, fica fácil também quando o Guto estiver indo para um nacional, ou um campeonato, né? Ou, então, um torneio longe, que ele precisa viajar, fica fácil para poder levar e fica fácil o manejo também. Fica, é. Na verdade, aí, eu queria fazer isso, tentar, do jeito que está aí, encapar e levar. O filho do vento vai cantar, os dois vão cantar, mas eu estou, na verdade, a intenção aí é o filho do vento mesmo. Eu estou brincando com ele aqui em casa, às vezes, sem com fêmea, ele está indo bem também. Legal. Então, se eu conseguir tirar essa dosagem de fêmea também, ele começar a cantar bem, porque o que eu percebo aqui, não vai acostumando com o outro, e parece que um faz o outro em fêmea, sei lá. É estranho. Um está dormindo no linho, o outro também já começa a puxar a matinho. Estão se acostumando. Ô, Guto, e coleiro que está desacertado, você acha que esse aí se torna um manejo que a pessoa pode tentar, que pode dar certo? Porque muitos coleiros que estão desacertados, eles não cantam de cara, sabe? E se acostumar desse jeito... Você vê, ó, está cantando, ele canta, ele canta. Eu acho que o coleiro é desacertado, quando um coleiro está passado de fêmea, está faltando, sei lá, um passeio em todo desacertado, eu aconselho o cara a soltar em uma submissão. Por isso que é legal, às vezes... Vai zerar o coleiro, né? Eu, às vezes, até pensei de formar uns quatro coleiras, tudo bonitinho, registrado, certinho, cuidar deles e deixar eles como uma submissão. Deixar eles ali. E é bom, você pega um coleiro desacertado, você solta dentro, mesmo que ele briga um pouquinho, ou estranha, ele zera. A submissão dá uma... Fazer uma lavagem. Fazer um reset no passo. Fazer um reset no passo. Fazer um reset no passo. Fazer um passarinho na parceria. É, aí você vai dosando o tempinho de fêmea. Dá um reset no coleiro e começa com ele do zero. É, eu fiz isso com o passarinho do amigo meu, estava todo desacertado. E eu tinha submissão aqui na época. Estava fazendo. Eu soltei duas semanas, o passarinho deu 128, e depois acho que 132. Sem fêmea, sem nada. Sobe e soltar na submissão. E aí o passarinho estava desacertado. Aí ele não quer seguir a submissão. Ele falou que ele não gosta. Falei, cara, o passarinho, se você fazer uma submissão e deixar ele, só vai ter resultado. Mas ele estava todo desacertado. E a submissão resetou o passarinho dele. Aí, pessoal. Fica com essa dica aí, tá? Para quem está com um passarinho aí que não está... Já tentou de tudo, né? Já tentou uma fêmea, tentou outra... Tentou... Tempo de fêmea e não deu certo. Por que não tentar, né? Uma submissão. Mas é que nem o Guto falou no início do vídeo, né? Saber, né? O momento de soltar, né? Da submissão, né? Não é chegar e soltar tudo junto, não. Se eu abrir esses três aqui, eles se matam. Mas mesmo assim, eles só estão brigando aí mesmo, estão querendo brigar por causa desse aqui. A mexida deles, o ambiente deles não é aqui. É lá embaixo. Então, durante a semana, é um canta aqui, o outro canta ali, eles não brigam, um se respeita. É legal. Mas agora a gente mexeu, já deu, mas eu estou adorando a parceria. Eu aconselho a parceria. Mais pra frente, eu vou tentar por parceria nesse parceria. Você vai ter que arrumar mais dois coleiros pra colocar um trio. Não, mas aí eu solto ele do lado do Filho do Vento e tiro a estrela. Eu tento deixar... Ou põe o Filho do Vento aqui, o carrapato no meio e ele aqui. Ou faz uma galera de quatro espaços. Porque esse passarinho aqui é cortador de canta. A gente está gravando aí, você está escutando o corte dele. O ouvido fica lá, né? Esse já mora vinte e quatro horas na fêmea. Ah, esse é outro manejo? É outro manejo. A gaiola dele é aquela ali. Ele mora numa gaiola de dois metros, de um metro e pouco. Vamos ver a gaiola dele aqui, pessoal. Olha aí, ó. Ah, ele mora aqui nesse voador. É, a fêmea não. A fêmea põe do lado aqui, ó. A fêmea mora aqui, ó. Tá. Ele fica aqui e a fêmea aqui, ó. Ah, e uma outra gaiola separada. Mas aí fica se vendo. Fica se vendo. Mas não fica junto. Não. É separado, é o vinte e quatro horas, mas separado. Chapado que fala. A hora que tira, é isso aí que você está vendo aí agora. Mas aí o que eu quero tentar também trazer ele para a parceria. Para a parceria. Que tópica. Eu acho que hoje a mexida a parceria é a mexida que vai ajudar muita gente aí. Tem muito coleiro, cara, desacertado aí, que estão acertando na parceria e aí no submissão, viu? Muito. Tem que fazer que soltar junto eu não aconselho. A submissão é legal assim. Até eu falei que solvendo uma vez. É legal você ter um jogo de submissão que é uma gala dessa aqui, né? Essa metade. Você põe quatro passarinhos top bonitinhos, registrados. Cuida desses quatro. Deixa ele acostumar entre eles. Se você pegar um passarinho que está meio desacertado, deixa um pouquinho aqui. Falta um pouquinho. Faz um teste, né? Isso. Vai tentando uma semaninha, duas aqui dentro. Depois você tira ele, vê como ele está e vai trabalhar numa parceria. E eu vou montar uma submissão de novo. Tudo certinho. Deixar ela de reserva. Porque o passarinho está muito desacertado. Ele... O reizinho mesmo. O reizinho estava indo bem. Aí eu não vi. Ele mora junto com a fêmea. Ele galou a fêmea. Ele desacertou todinho. Perdi umas duas, três brincadeiras com ele. Quando eu soltei nessa submissão que eu tinha, na outra roda que ele ficou na submissão já meteu cento e trinta e pouco. Caraca do outro. E nessa gaiola aí. Porque eu acho que a submissão zero o passarinho mesmo. Que nem você falou, legal, reserva o passarinho. Aí o cara não quer fazer a submissão? Faz uma parceria. Entendeu? Então assim, você quer fazer uma parceria? Eu acho que legal que você tem uma submissão de reserva, que você não precisa trabalhar na submissão. Quer trabalhar na parceria, mas tem uma submissão de reserva. É o que eu vou começar a fazer. O pessoal põe muita fêmea em passarinho, cara. Acaba no fim o passarinho, a maioria, você vai numa roda é setenta por cento e os passarinhos que não cantam lá é passar de fêmea. E eu tô me adaptando, né? O vídeo até não ficar muito grande, pro pessoal entender. Eu tô me adaptando na parceria porque é assim, eu já tenho o Ragnar lá embaixo. O Ragnar mora sozinho. O Ragnar foi nove, dez, puxada tudo, primeiro lugar, cento e oitenta, cento e noventa, mas o Ragnar já tem a mexida dele. Mas assim, pra mim ter outro passarinho que a gente gosta, a gente não consegue ter um passarinho, né? Doido, a gente quer ter. Então assim, o filho do vento mesmo, se eu for tirar ele da parceria, deixar ele aqui em cima e a fêmea escutando, você não consegue pôr outro passarinho perto dele. Que nem a minha casa é grande, beleza, mas o Ragnar fica lá na frente, ele fica aqui, ele já atrapalha. Então, em cima, eu deixo um e outro aqui embaixo, ele já se atrapalha. Então, eu falei, peraí, eu vou ver se eu consigo pôr o filho do vento na parceria, consigo ter outros passarinhos. Então, o que eu penso hoje no caminho é a parceria. Você já pensou numa grava daquela você ter o filho do vento, aquele topo que está cantando, o Ragnar vai, vamos pôr, quatro passarinhos cabeceira teu, você fazer um trabalho devagar, você sabe que os passarinhos não é bom, mas você fazer o trabalho, nem que no ano não der resultado no outro, dá o resultado sim, mas você tiver a paciência. Vai colher. O passarinho não esquece de cantar, ele não perde a velocidade, a parceria, a sua visão não tira a velocidade. Só vai acostumar. O cara acha assim, que ele vai pegar um passarinho fraco, ruim, vai pôr na submissão, ele vai dar 200 cantos por minuto, vai aumentar, não, a velocidade já vem no passarinho. E a submissão, ela não tira isso, a submissão não estraga, a parceria não estraga a velocidade, ela apenas mexe um pouco com o passarinho. Ela dá um, mas isso é o que o Salveano fala e o que eu estou tendo nessa experiência, tem que ter o seu tempo, tudo tem no seu tempo. É uma coisa que você morar sozinho no teu quarto, você ter a sua vida, e eu pôr um cara do lado da tua cama para morar, tua cama até aqui, você já vai ficar meio assim, mas com o tempo você vai acostumando com aquela pessoa. Ah, vamos pôr um beliche, ela dorme em cima e embaixo, pô, você vai acostumando com o cara, mas isso é com o tempo, né? É melhor acostumar com a mulher dormir no quarto, é melhor acostumar com a mulher dormir no quarto. Eu já não durmo com a mulher, né? E vive no mundo, nosso casamento é um casamento novo. Como? Lá eu durmo aqui. É chique, né? A hora que se encontra também. Só vai para dar uma galaria. É isso que eu ia falar, a hora que se encontra as galadas saem, galada que eixo, que sai de novo. Pessoal, brincadeira à parte aí, tá? Deixa o like para nós, não esquece de esmurrar o like aí, se inscrever no canal do Criatório Alcanto e acompanhar também as redes sociais do Guto, tá? Guto doido e tá como diamante negro aí nos perfil Instagram e também TikTok. Tá bom, valeu, obrigado, mano. É nóis.